Bom, fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Eu quero agradecer primeiramente a todos vocês aí que acompanham o canal, que se inscreveram no canal Que me dão essa força aí de compartilhar os meus vídeos, adicionar favoritos, deixar o seu gostei, o seu comentário aí E galera, é o seguinte, eu tô aqui, dessa vez com um top 10 jogos leves para Android Part 5 de 2014 Esse vai ser o top jogos leves para encerrar aí o ano de 2014, beleza? Então em décimo lugar, nós temos aqui Zombie Diary Evolution 2 Vou mostrar aqui mais ou menos como funciona o jogo para vocês Eu já joguei um pouquinho só esse jogo aqui Ele é um jogo bem simples, cara, porém ele é bem engraçado, muito bom aí de ser jogado Deixa eu ver aqui onde eu parei Beleza, vamos aqui então nessa missão Bom, caramba, é enfermeira, mano Cara Chega uma parte desse jogo aqui que fica muito difícil, galera, muito difícil, muito mesmo, velho Bom, nesse jogo aqui a gente tem que não deixar os zumbis te pegarem, né? Você tem que se proteger dos zumbis e você pode upar as suas armas, entre outras coisas aqui Você pode comprar itens novos, pode comprar novas armas e tal, bombas e etc É um jogo bem legal, recomendo que vocês baixem aí Lembrando aí que o download desses jogos vão estar na descrição, se vocês quiserem baixar Vão estar todos gratuitos É, e galera, esses jogos aqui que eu estou fazendo para vocês As informações vão estar aí embaixo do tamanho do jogo e tal, tudo mais Esses jogos aqui são mais ou menos em torno de 100MB, vamos dizer assim, mais ou menos Pode passar um pouquinho, mas em torno de 100MB, alguns 80MB, 60MB, por aí Então é isso, então vamos agora para o número 9 Em 9º lugar temos aqui o Pixel Gun 3D Bom, esse jogo é muito interessante porque ele tem o modo multiplayer, modo single player Bom, temos aqui vários modos de jogo multiplayer, como Deadmatch, Teamfighter Fight, né? Tem vários aqui, galera Então a gente vai escolher aqui Deadmatch, que eu acho melhor Vamos aqui entrar em um servidor Bom, entramos aqui, galera Então é o seguinte, eu estou aqui com essa pistola, uma pistola muito estranha Eu estou no mapa aqui do Natal, velho Vou botar a metralhadora Para sair numa vantagemzinha Caramba, não tem ninguém aqui, mano Cadê a galera desse mapa, velho? Cadê, mano? Não estou achando ninguém Ali um candão Sai, sai O cara vai matar de faca, está de bobeira O cara não morre, não? Cadê ele, velho? Caramba, o cara ali É difícil matar alguém aqui, velho Morri Mas bom, galera, esse é o game aí Então vamos passar agora para o número 8 Em oitavo lugar temos aqui o game chamado Platypus Evolution Bom, galera, como vocês estão vendo aqui em várias caixas aqui no jogo É porque eu estava jogando ele ainda agora Nossa, eu estou muito longe nesse jogo, velho Muito longe O objetivo desse jogo é você juntar esses castores aqui Formando um castor muito mais forte Você tem que juntar os castores semelhantes aqui, ó Como por exemplo, eu vou juntar esse com esse Porque são iguais, como vocês estão vendo Vou juntar esse com esse daqui Agora eu posso juntar esses dois porque eles são semelhantes, beleza? Olha lá, juntando, eu vou formar essa rosinha A gente pega esse outro rosa e junta aqui Temos esses daqui, que são os menos, né? Vamos dizer assim Aqui, ó Vou conseguir formar o daquele roxo Olha lá, formando o roxo E agora eu vou conseguir formar o daquele dele de cima Vamos ver se tem como formar esses dois Nossa, que foda, mano Olha isso, cara São dois castores, velho Um embaixo e um em cima Muito da hora, mano Muito da hora Então, galera Vamos agora para o número 7 Em sétimo lugar, temos aqui o Double Ways to Die Bom, galera Esse daqui é o 2 É a segunda versão do jogo E já temos aí a primeira versão, galera E é o seguinte, galera Nesse jogo aqui você tem que sobreviver, velho Você tem que saber o que ele tem que fazer na fase Para poder sobreviver Eu vou mostrar aqui para vocês Eu não joguei muito esse jogo ainda Porque ele é bem complicado E fica travando no meu Por exemplo, esse daqui a gente tem que ficar girando, galera Só que o meu está travando demais, cara Não sei o que está acontecendo Porque o meu processador é octa-core De 2.3 GHz, se eu não me engano E fica travando, cara Como vocês podem ver aí É muito estranho, cara Eu vou morrer Quer ver? E galera, é muito estranho Porque ele tem 2 GB de RAM Não sei por que está travando O jogo é tão simples, cara Então, nada a ver Nesse daqui a gente tem que esquivar Desses arcos que ficam caindo aí do céu Para não matar ele, né Ai, matou Quase Então assim a gente consegue sobreviver Beleza? Então vamos agora para o número 6, galera Em 6º lugar temos aqui Bionic Bionic Sei lá Assim como se pronuncia Vamos jogar então Botar aqui o início de um novo jogo Galera, nesse jogo É o seguinte A gente tem que Deixar o nosso paciente Todo infectado Conseguir fazer Ele morrer Em menos tempo Beleza? É um jogo muito estranho, né, cara? Pensando assim É um jogo muito estranho Mas é um jogo bem legal aí Que serve, cara Para quem faz faculdade de medicina Entre outras coisas Para aprender um pouquinho Sobre as coisas Beleza? Deixa eu esperar carregar aqui Pronto Carregou Vamos iniciar um novo jogo Aqui, ó O paciente está 100% Aqui, tudo 100% Aí começam a aparecer Alguns problemas Algumas infecções Aqui, ó Como por exemplo Essa daqui Aí você clica E vai pegando essas infecções Assim você vai guardando os pontos É... E pode fazer Tipo doenças, cara Para poder É... Deixar o seu paciente Bem ruim Como por exemplo Eu vou apertar aqui Aí para a gente Botar o paciente Tipo Muito ruim A gente aperta aqui Nesse símbolo aqui E a gente vem aqui, ó A gente tem que apertar Que isso aqui não dá Agora, no momento, né Porque eu não tenho dinheiro e tal Aqui, ó Olha lá Tem sim Tem como evoluir A gente evolui, cara E deixa o paciente aqui Com... Com uma dorzinha, velho Não está dando para ver Porque está sem foco Mas ele fica com tipo Uma dorzinha Assim começa a piorar E fica com dor de cabeça Fica com sono Com não sei o que E assim você vai ganhando o jogo Você tem que fazer O seu paciente morrer O tanto mais rápido E terminando esse game por aqui Vamos agora Para o quinto lugar Em quinto lugar Temos aqui O Sky Force Bom Este é um game Muito bom Um pouco Tipo, antigo A jogabilidade O tipo desse jogo Porque esse jogo É parecido com aqueles jogos De Atari Que a gente tinha Quando a gente era criança Não sei ainda Se vocês são crianças E tudo mais Mas Aqueles jogos antigos E Neste game aqui A gente tem que Se proteger desses aviões Tem que destruir todos eles E tem vários chefões E etc Entre outras coisas Aqui você vai pegando Alguns armamentos Deixando o seu Seu avião mais forte Mais poderoso Para você conseguir Alcançar Tipo Alcançar os níveis Mais difíceis Bom E terminando este game Por aqui Vamos agora Para o quarto lugar Em quarto lugar Temos aqui O Roller Coaster Tycoon 4 Mobile Bom Ele é um game Muito da hora Muito da hora Muito bom Recomendo que vocês Baixem ele Bom Eu já joguei Esse game Muito na minha vida Só que joguei No PC Pera aí Eu joguei no PC Já tem aqui Tipo uma cidadezinha Que eu fiz aqui Tipo O início Que eu fiz aqui Já tem uma montanha russa Aqui Muito da hora Já estou ganhando Dinheirinho com ela Tem várias pessoas Se divertindo aqui No parque Esse é o objetivo Do jogo A gente criar um parque Super da hora E um estacionamento Maneiro também Para que essas pessoas Se divirtam Você ganhe dinheiro E tal Vai fazendo O seu negócio crescer Bom E terminando este game Por aqui Vamos agora Para o número 3 Em terceiro lugar Temos o game Chamado Demo Esse é um game Muito da hora Muito da hora mesmo É um jogo parecido Cara Que tem um estilo Guitar Hero De Play 2 Sei lá Cara É muito da hora Muito da hora Porque as músicas São super tops O jogo inteiro É super maneiro Galera Super maneiro Bom Vamos lá então Que eu vou Começar uma música Para a gente ver Vamos escolher uma música Então Eu vou escolher Deixa eu ver aqui A última Eu vou botar no level hard Deixa eu ver aqui Se tem level hard Se tiver level hard Eu jogo Mas se não tiver Eu não jogo Bom Eu não estou achando Deixa eu ver aqui Como que muda o level Ah Achei Então vamos na última aqui Level hard Tranquilo É level 8 Cara Essa daqui Deve ser complicado demais Mas vamos lá tentar Vou botar aqui no 6 Vamos lá galera Bom Começamos aqui Vou até aumentar o volume Para ficar Tranquilo O som Vamos lá Nossa Muito difícil Mano Nossa Vamos ficar por aqui Galera Terminando esse game Por aqui Nós vamos agora Para o número 2 Em segundo lugar Temos o game aqui Super da hora Chamado Marvel Contest Of Champions É um jogo Bem tranquilo Muito bom Muito bom mesmo Eu acho que foi um dos melhores jogos Que eu já joguei Para Android Sem brincadeira nenhuma Foi um dos jogos Que eu fiquei encantado Em jogar Que eu vou jogar muito ainda Muito Porque é muito bom Esse jogo Muito bom mesmo Nesse jogo aqui É um jogo de deslize Eu joguei só um pouquinho Por enquanto Então vamos lá Que eu vou Começar uma missão Opa Sem querer Que bloquei aqui Bom Vamos lá então Eu estou nessa missão aqui Ela deve estar um pouco difícil Deve estar um pouco complicada Mas vamos lá Tentar passar Bom Vamos começar Então Vai ser quem? Vai ser Raul Raul Ok Justiça Tranquilo O jogo é simples Mas o gráfico é muito bom O jogo é muito bom Sério Sério Nossa Bom Então vamos lá Caramba Ele já começou O que é isso Velho Ah é? Maldito Agora toma Toma Então vem Então vem Então vem Toma Maldito Toma Cara O jogo bem da hora Bem da hora Vocês vão gostar Com certeza Só vencer ele aqui Rapidão Rapidão Aí Toma Pra finalizar Vem Caramba Velho Vai me vencer Ganhei Então é isso galera Vamos agora Para o número 1 Em primeiro lugar Temos aqui Five Nights At Freddy's 2 Galera Esse jogo é muito bom Velho Muito bom Leveu um baita susto jogando Vou postar esse vídeo aí no canal Eu acho que Eu já postei né No caso Porque eu vou postar esse vídeo depois Neste game aqui É o seguinte galera A gente tem que se proteger Desses bichinhos aqui mano Fora os outros dois Que tem o Freddy De ouro E tem o Fox mano Fox Nossa velho Ele dá muito medo galera Neste jogo aqui cara A gente tem que se proteger Para esses bichinhos não atacarem a gente A gente está em uma pizzaria velho E a gente tem que fazer de tudo cara Para esses bichinhos não matarem a gente Então é isso galera Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Vou deixar esse jogo na descrição também De graça lá Para vocês baixarem e tal Se vocês não souberem como se baixa Eu vou deixar um tutorial Na descrição também Beleza? Então é isso Muito obrigado para assistirem Por favor se inscrevam no canal E um abraço galera Até a próxima E fui! Tchau 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 Tchau